Opiniões formadas a respeito de mim, é preciso ter muita paciência e o trabalho do tempo para que entendam e mudem esta opinião. Quanto a você, fez tanto por mim, faz tanto por mim e já é o bastante. Te agradeço muito, querida irmã. Depois destas considerações, Giuseppe e Diná caminham em direção à alacre flora matizada de várias cores que embelezam a propriedade. Ok, Giuseppe passa a conversar com árvores, plantas menores, dando a perceber que por elas era correspondido. Diná observa aquilo com fé, empatia, mente aberta. Ela se esforça por entender como tudo aquilo é possível. Diná se reconhece despreparada para emitir conceitos a respeito de assunto que desconhece. Então Diná se limita a seguir o irmão sem preconceitos e o observa dialogar fluentemente com as viçosas plantas que guarnecem a propriedade da família. Giuseppe parecia ouvir algo delas. Essa respondia com naturalidade. Diná se limita a observar, pesquisar o assunto. Ela optou por se socorrer na experiência e no tempo, para somente depois emitir julgamentos. Nas proximidades havia revoltosos que se organizaram para exigir melhoras. Melhoras sociais, uma vez que estavam inconformados diante da escassez da maioria e da opulência de poucos latifundiários, burgueses, com grandes extensões de terras improdutivas. Então os amotinados se juntavam para invadir essas terras inoperantes. Na casa do senhor Manuel Mansol, fazendeiro, próspero, latifundiário, coronelzão, organizaram equipes armadas para se defender de tais empreitadas, de tais anarquistas. Nesta empreitada reforçaram o armamento dos empregados. Elaboraram também planos de defesa e também conhecimento dos meios legais para que os delituosos capturados recebessem severas sanções visando desacorsoar eventuais pessoas que tenham as mesmas ideias. Página 18. Neste momento, Giuseppe e Dinah retornam ao lar e o burburinho ali estabelecido chama a atenção de Giuseppe que com cautela tenta se inteirar do assunto e até buscar expor a sua opinião. No que foi repreendido pelo primogênito, Savin, muito nervoso, ele afirma estamos em uma reunião muito importante para nos defendermos e você, seu inútil, não vai participar dela, provavelmente irá até passar os nossos planos para o inimigo, seu intruso, canalha, confesse as suas reais intenções em estar por aqui. Ato contínuo, Savin, agarra Giuseppe pela camisa com tamanha violência que ela se rasga. O primogênito descontrolado, sádico, precipita-se sobre o corpo do irmão e ambos caem ao solo. Savin empunha seu revólver, cano longo, niquelado, 38, que foi retirado do cinturão em couro. Gargalha. O primogênito questiona. Será que você, seu lunático, também quer entrar para o grupo e empunhar uma arma como esta? Giuseppe, caído ao solo, passa a ter contrações musculares involuntárias, o que faz com que Savin se levante, abandonando o irmão ao piso. Nesta oportunidade, Diná segura o agressor pelo braço e o repreende. Acredito que Giuseppe só tinha a intenção de ajudar a todos, a todos nós. Por que você fez isto, Savin? Incontrolável. Savin vocifera. Se você quer ajudar, tire-o daqui imediatamente, eu nem sei do que serei capaz de fazer. Diná procura levantar o irmão caído e cogita na diferença de comportamento. De anos, tão distantes, em gêmeos, propósitos, um dilema se estabeleceu. Ela não tinha forças físicas para socorrer Giuseppe, que se debatia ao solo. E ninguém fez menção de ajudar. Savin grita. Se ninguém tirar esta droga daqui, nossa reunião terminou. Como ninguém se manifestou, encerraram, encerraram a reunião. Diná não se intimida com a presença de todos por ali, dá atenção exclusiva ao Giuseppe. Ela percebe que Giuseppe balbucia algo. Então, ela coloca o ouvido próximo aos lábios do irmão e dele solicita. Querido irmão, ou quem quer que seja, diga o que precisa, prometo ajudar no que puder. Da boca de Giuseppe, pausadamente, saem as seguintes palavras. Obrigada. Quero avisar a vocês que não devem atacar os exaltados. Apenas se protejam. Haverá perdas de muitas vidas. De ambos os lados. Obrigada, irmã em Jesus. Cuidado. Ditas estas palavras, o rapaz começa a voltar ao normal e somente então dinanota que no ambiente não havia mais ninguém. A reunião foi encerrada imediatamente após a irritação de Savin. Felina se aproxima dos filhos, ainda acomodados ao solo, ou seja, a Diná e Giuseppe. Ocasião em que Diná lhe pede apoio para que Giuseppe fosse levado até o leito. Preocupada, a mãe dos adolescentes busca entender o que presenciou por ali. Ocasião em que Diná lhe redarguei. Agora não, mamãe. Giuseppe necessita do repouso. Depois eu explico. Ambas levam Giuseppe até o sofá, onde ele permanece até se melhorar. Página 19. Norma, tia de Giuseppe, irmã de Felina, afoita em sua própria casa, caminha a esmo de um lado para outro, fala consigo mesma a respeito de Giuseppe. A Diná, sua filha, intervém opinando. Mamãe, acredito que o primo Giuseppe seja um pouco fraco da cabeça. Mas isto não o impede de falar, andar, agir, resolver as coisas e até muito bem. Ao que me consta, ele tem um poder que nenhum de vocês tem. E nenhum de vocês observou. Eu até que gostaria de falar com ele. Ao ouvir, ao ouvir estas palavras, Norma diz, não, isto não, minha filha. Peça-me qualquer coisa, mas querer conviver com aquele doido. Jamais. Pelo que me disse o vigário, isto pega que nem visgo. Se você teimar em ir lá, solicita ao seu pai. Apoio, ele irá te trancafiar. Em seguida, Norma, a mãe de Anin, aponta para um ambiente fechado na residência, destinado a punir desobediências, desobediências domésticas. Norma acredita que assim agindo, esteja oferecendo o melhor para sua filha, que diante da intimidação, não insiste no assunto. Anin, abaixa a cabeça, pede desculpas e sai, definitivamente, da sala. O mordomo se aproxima e lembra a senhora Norma, que já está na hora do seu passeio matinal. Norma adentra aos próprios aposentos e se aparamenta para a ocasião. Agitadores se organizam para os próximos ataques. Dentre eles, um mulato esclarecido a falar do monopólio dos fazandeiros e latifundiários, da inescrupulosa prática de envelhecer documentos para se apossarem de terras alheias, grilagem, quer seja, que há herdeiros nas terras tomadas à força pelos senhores locais. Ele comenta a respeito das obrigações dos senhores para com os escravos. O palestrante se entusiasma a descrever um ideal de justiça para com os problemas iminentes em que todos estão mergulhados. O expositor fala com graça, graça divina, palavra segura, clara. É um líder nato a despertar envolvimento, aceitação, admiração da maioria. E também a inveja, o ódio, a resistência de companheiros que almejam o comando do grupo. Cauteloso, ele sempre expõe os riscos da empreitada, chegando até a adiar algumas reuniões, tendo em vista a precipitação da grande maioria, adiamentos que geram muitas cisâneas durante as suas preleções. Ramon era o líder natural que procura conter os ânimos inúteis, mas ele, como todos os companheiros, visava uma ação efetiva para solucionar as injustiças e os problemas sociais próprios de sua época. De outro lado, as autoridades constituídas também se reuniam, se organizavam, se armavam, preparando-se para este enfrentamento. Enfim, eram os privilegiados representantes do poder local. E de outro, os escravos, injustiçados, desterrados, insatisfeitos em geral, idealistas. E uma corja de oportunistas, ladrões, sem intenções mais nobres. O descontentamento era da maioria, então os alças revoltosos se juntavam, mais e mais aliados. Havia diferenças gritantes na distribuição de rendas, oportunidades, privilégios de alguns, mantidos à custa de sádicos, instrumentos de tortura, chibatas, prisões, humilhações, silêncios, escravidão. Enfim, com muita dor física, psicológica, sangue, vidas, com forma de intimidação. Aos ânimos exaltados dos menos favorecidos, e isto tinha que ser encerrado. Os rebelados acreditavam que aquela era a oportunidade, aquele era o momento histórico para estas mudanças sociais, e não havia mais o porquê de serem adiados. Página 20. O pensador Victor Hugo já afirmou que nada é mais poderoso do que uma ideia, do que quando ela amadurece na mente do indivíduo, ou da coletividade em que ele está inserido, da coletividade onde ele vive. As mudanças sociais decorrem deste princípio. Tudo muda quando o sofrimento infringido dói o suficiente para que o conformismo e a mesmice sejam repudiados. É como o cão que dorme em um local insalubre, desconfortável, entretanto, não sai dali porque não foi ferido o suficiente para buscar melhoras. cada pessoa tem o seu nível de tolerância à dor moral ou à dor física. E na presença destas dores ele desperta e assume, se assume para outra maneira de ser, outra maneira de se viver. Quando o conjunto de insatisfeitos é significativo, eles se unem e se sacrificam. para que sádicos oportunistas abandonem seus confortáveis privilégios. Luta ganha. Aqueles mesmos inconformados estarão na opção de atenderem aos valores éticos, do respeito social e ao próximo, ou até mesmo ocupar os privilegiados assentos vazios e esquecerem dos ideais que buscaram protagonizar. Ou seja, só ocupam o lugar privilegiado dos outros e a vida continua do mesmo jeito. Ainda na página 20. Um dia. O amar ao próximo como a si mesmo será a norma vivencial neste chão da terra, como já ou é nos planos celestes, de onde esta norma se originou, de onde veio o nosso Cristo, né? e trouxe esse material. Por enquanto, o orgulho, o egoísmo, visejam no coração humano, ainda que o visejam no coração humano, ainda ofuscam a sua compreensão e consequente aplicação. As almas despertas já compreendem a justiça real via reencarnação neste teatro da vida. A razão humana, sem a óptica da alma imortal, ainda se escraviza ou se escandaliza diante das abundantes e variadas dores, libertinagens, infligidas uns aos outros, injustiças que não são alcançadas pela humana justiça. Entretanto, aos que têm olhos de ver, percebem a auto-exequível, justiça da reencarnação, transferindo o chicote da mão do Orgós, fazendo com que ele, o Orgós, nasça na situação que execrou, no berço de suas próprias vítimas, receberá o Orgós, ou perdão, ou a dor, através daqueles corações sequiosos por desforras. Se o perdão não acontece, o verdugo irá entender a necessidade de se colocar no lugar do outro antes de agir em interesses que o favoreçam, que lhe favoreçam. O amor e o perdão sempre beneficiam a quem os oferece. Uma vez que ninguém engana a lei natural, que nos tutela a todos, o Orgós sempre terá que se acertar até o último vintém com esta lei. Toda cura ou reforma legítima provém da mudança de nível de consciência. E com ela, esta mudança de nível de consciência, a mudança de atitudes, sentimentos, interesses, interesses, o preço a ser pago para este despertar, muitas das vezes, são as necessidades fisiológicas, básicas, insatisfatórias, misérias, humilhações, lágrimas, sangues, sangue, decorrente de sofrimentos inomináveis. São as desilusões profundas que levam a ponderações e a uma transparente vida interior. Na casa do Senhor Manuel Mansol, observamos Giuseppe Dinato, junto à natureza. Ele, de semblante melancólico, em diálogo solto com as plantas, e ela, Diná, observa o irmão, o admira, sem entender tudo aquilo. Em determinado momento, Diná a afirma, em determinado momento, Giuseppe, Giuseppe afirma, Diná, a desgraça ronda a nossa casa. Acredito que vidas preciosas serão perdidas brevemente. Giuseppe, Giuseppe, que ama os familiares, comenta a respeito das justas reivindicações dos rebelados. Alquediná não entende comentário e pergunta de que lado ele está. Giuseppe afirma que os atritos são decorrentes de interesses antagônicos, que somos filhos do amor de Deus. Todos somos filhos do amor de Deus. portanto, irmãos, nesta condição, deveremos nos relacionar e buscar os méritos e necessidades. Como irmãos em Deus, devemos buscar nossos méritos e nossas necessidades. Página 21. Giuseppe diz que é necessário nos lembrarmos nos lembrarmos da fraternidade. Que a oportunidade ou as oportunidades fluem de Deus. E estas oportunidades são para todos. se não compartilharmos não respeitar o direito alheio, cada qual estará sujeito às infalíveis leis eternas. Precisamos reter, precisamos rever nossos privilégios. Mantidos à custa de muitas opressões, regalias subtraídas dos direitos e necessidades alheias. Assim, Giuseppe oferece a sua leitura da vida dinara, que aguarda suas considerações até concluir oportunidade em que ela comenta, querido irmão, que bom seria se de fato as coisas acontecessem do jeito que você pensa. mas infelizmente creio que isso ainda vai demorar. O colóquio transcorria desembaraçado até que aflita crustácea a mucama surge externando suas preocupações. Senhorzinhos, parece que a coisa vai ficar preta mesmo. estão falando da cidade que desta vez os rebeldes irão atacar com toda força. Voltando-se para Giuseppe a serviçal se ajoelha, fixa, suple esses olhos e implora, querido filho, ajude-me agora. o coração desta velha está cansado de tantas decepções. Piedade, diga onde está o meu filho? Giuseppe a toma pelas mãos, lhe apoia os braços e a reergue. O jovem esboça um sorriso complacente, comovido, pela dor da bondosa senhora e tenta se justificar no que ainda não pode dizer. Não se preocupe, ele aparecerá e a calma será sua companheira se você mantiver a confiança na misericórdia divina mantém-se na oração e tudo se esclarecerá. Crustácia se abraça aos jovens que compreendem a sua aflição. De voz embargada, mas reanimada, ela diz, Deus os abençoe, meus queridos, meus filhos, Deus os abençoe. Crustácia e Diná observam que Giuseppe entra em transe mediúnico, apesar de não apresentar grandes alterações como de praxe, mas externa um psiquismo de segurança, paz, fisionomia meiga, lúcida. Qual socorro do pastor ao balido do cordeiro aflito? Giuseppe manipula energias bem-fazejas em uma atmosfera mística própria de um mago da luz. Tal é a segurança em que estava Crustácia que ela fala com Giuseppe em sua língua pátria, fazendo menção ao seu sofrimento de até então, é a inominável gratidão por aqueles instantes de acolhimento e unção, que relembram à sua infância livre e ingênua. O ser angelical se utiliza do aparelho fonador de Giuseppe e fala à Crustácia. Ah, querida irmãzinha, bem sei que procura, bem sei o que procura, e estou autorizado a informar somente o permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Há quatro lustros procuras por teu rebento, não é mesmo? Encontida Crustácia confirma e implora, sim, sim, por favor, diga-me onde posso encontrar o meu filho? Olhar terno vaza dos olhos de Giuseppe, e sua voz continua. Querida irmã, muito te admiro, procure se preparar, porque hoje mesmo terás teu filho nos braços. Lhe entregue toda ternura, todo carinho reservados nestes anos, porque nesse momento a voz de Giuseppe se embarga e ele não conclui. Encontida, Crustácia abraça o patrão e exora, por favor, por Deus, o que aconteceu? ou o que vai acontecer? E longe e ao longe uma algazarra chama atenção de todos. Algazarra que interrompe aquela ocasião fraternal gera apreensão e a necessidade de outros cuidados imediatos. Página 22. O ocaso desvela merecido descanso ao astro-rei que, tendo abençoado o chão da terra com seu sorriso iluminado, agora se despede de todos com limpidez rubra, lembrando que a vida deve perseverar amparada pelas estrelas do zimbório, e o argêntio brilho lunar que auxilia os perilampos estré, lares a cultivarem o entusiasmo e dar rumo aos corações humanos. Os corpos celestes lembram que em tudo há um propósito e que nunca estaremos a sós. Todos podem vislumbrar o sol, majestoso honrado em seu carro dourado, declinando no horizonte qual herói que desce a sepultura e de onde se tenha certeza ressurgirá viril, jubiloso servilo, disciplinando odiernamente as oportunidades, os tempos, as mudanças. de outro lado, o argente é o magnetismo lunar, satélite lunar, que o substitui, e o reverencia pela tarefa executada. A flora e a fauna esfuziantemente homenageiam esta transição. A lua senhora da noite é a representação de várias culturas em termos de divindade, é controladora dos fenômenos da natureza, da germinação, da fertilidade feminina, também é a inspiração de poetas, o ideal a ser alcançado por visionários, exploradores. Na mitologia maia, o satélite lunar foi chamado de Ixxxal, uma velha mulher demoníaca, porém protetora das partes durientes. Ixxen Khan, Ixxen Muyal, sou o orvalho do céu, sou o orvalho das nuvens. O mistério noturno nos faz apreciar o tempo a criar e destruir seus filhos, pensar na fragilidade da vida humana ameaçada pelos abismos, pelas águas, ameaçadas, nas feridas que permitem escapar o sangue, pensar no enigma que traz a angústia do homem ao se perceber ínfimo diante da imensidão, pensar no momento em que faz sentido o paradoxo da fragilidade do poder do poder? do outro